Para garantir a segurança dos banhistas de Alagoas, durante o verão, a Força Nacional de Segurança Pública ficará no Estado até o dia 31 de março. Ela vai atuar na Operação Verão, voltada às atividades de prevenção e salvamento aquático. Já no estado de Mato Grosso do Sul, foi autorizada a permanência da Força Nacional por mais 180 dias para continuar as atividades na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, combatendo o tráfico e o contrabando. Mato Grosso do Sul